Me Conheces Me Amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como o Filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços eu quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Me Conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me Amas Me Amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Eu venho a Ti Como o Filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços eu quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Eu quero estar na casa do Pai Transcrição e Legendas Pedro Negri